E aí pessoal, beleza? Aqui é o Loucobits, trazendo pra vocês a última parte da Play Trigger de Mario Land 2, 6 Gode Coins. Então vamos lá, no castelo do Wario, no corte que vai matar o Wario, hehehe. Eu já peguei a 6 Gode Coins. Bom, só pra avisar, que é a face do castelo do Wario. É muito difícil, velho. Tipo, cheio de armadilhas, aí você não sabe o que fazer. Tem que tomar muito cuidado, tipo, tem que ser muito bosta. Eu peguei o coelho porque eu queria. Nossa, velho, quase perdi o coelho. Puta merda. Puta que pariu. Cara, eu sei que também tinha uma coisa lá pra você jogar jogos de Game Boy no Super Nintendo, chamado Super Boy. Eu já perdi o coelho. Tá. Uh! Hell yeah! Bom, nessa parte. Tem que ter muita paciência. Vamos lá. Nessa parte. É muito difícil agora. Agora! É muito difícil você subir nessa coisa lá. Eita! Acionei a armadilha, filha da puta. Tem que tomar cuidado pra nós na armadilha. Shit. Hell yeah! Nossa, velho, eu consegui. Eu sou você ser muito paciente. Uh! Que baflou. Agora sim. Bom, você não precisa pular alto. Bom, pula um pouquinho embaixo pra facilitar. Aí você não vai precisar morrer que nem louco da hora. Bom, tem que ter muito cuidado. Filha da puta. Oh, 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 oh. Pra quem é a Nesta? Agora essa bola é infernal. Pronto, já matei ela. Dois hits pra ela morrer. Mas se você faz o saldo giratório, ela morre rapidinho. Aí sim! Cuidado! Tem que ser muito like a boss agora. Espera. Espera, porra! Nossa, velho! Like a boss! Nossa, velho, eu sou muito boss. E agora? Que isso? Então eu vou pegar. Olha só que a gente vai derrotar! Esse feioso aí é o Ario. Obviamente, né? Toma, seu otário! Oh, oh! Bom, o Ario pode pular. Aí vai cair. Essas lâmpadas. Bom, tem gente pra matar ele, algo assim. Whatever. Aqui, vamos pegar o coelho. Porque ele vai usar o poder do coelho. Isso aí vai... Ele vai usar o poder chusu! Aí minha estátua. E o resto do Mario. Toma, seu otário! Uhul! Tô aqui, ô filho da puta! Toma, seu otário! Pela puta! Vai! Toma, seu otário! Bom, agora ele vai usar o poder do fogo. Não recomendo que você pegue esse cogumelo. Ario! Ai, ô! Oita! Hehehe! Hell yeah! Hell yeah, motherfucker! forte. Ele vira um bebê. Olha. Bom, a gente vai ter que sair do castelo. Então, pessoal, se gostou dessa Play Trug. Bom, eu tô feliz de todo mundo que tá acompanhando essa Play Trug. Beleza? Se gostou, dá like, adianta os favoritos e se inscreve no canal. Bom, mas o projeto tá acabado. Agora esse W vai virar M. Então, é isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo do LocoBats. Fui! Nossa, véi. Deu trabalho duro pra derrotar ele. Fim! Fui!